Olá, meninas! Tudo bem? Como vai? Hoje eu vou te ensinar como clarear a sua virilha. Vem! Mas antes de tudo e de qualquer coisa, eu tenho que te falar, menina! Se inscreve aqui no canal, clica no sininho pra você receber as notificações em primeira mão aí no seu celular e no seu computador. Claro, já deixa o meu joinha bonito pra você me deixar mais feliz do que eu já sou, né? Então já passa a me seguir no Instagram, que é marciarromeroficial. Lá eu posto tudo, falo de dicas baratinhas, tudo que você quer saber sobre o dia a dia também, de uma pessoa normal como eu. Então passa a me seguir lá que eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Bora pra receita, chega de blá blá blá. Gente, tem coisa que não tem jeito, todo mundo passa. Agora virilha manchada é um negócio que assim, passou a Juliette, manchou, cara, que dor de cabeça que é pra tirar. E hoje eu vou ensinar uma receita super fácil, prática, que você pode fazer todos os dias antes de tomar banho. Deixar lá 5, 10 minutinhos e você vai ver resultado com certeza, tá? Então anota aí os ingredientes. Você vai precisar apenas de bicarbonato de sódio e água, isso mesmo. A medida eu vou passando aqui pra vocês. Gente, é super fácil, vou deixar aqui passando como se faz. Fazer aquela maçaroca e aplicar na virilha ou nas axilas, da forma como eu tô mostrando aqui em cima pra vocês. Gente, não tem erro. Se você aplicar todos os dias, deixar de 5 a 10 minutinhos e tomar seu banho, depois hidratar bem a pele, com certeza você vai curtir o seu carnaval aí já com a virilha e a subaqueira já transformada, totalmente clarinha pra você pegar uma praia, colocar uma iola, não é não? Então assim, espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Faz essa receita, deixa aqui nos comentários, me marca no Instagram que eu vou ter o prazer de ir lá comentar, tá bom? Deus te abençoe, abençoe sua família. Até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!